A CIDADE NO BRASIL 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 O meu observatório será? O que estou te levando para ver pode fazer tuas ideias virarem de cabeça para baixo Espero que agentes o choque Sem cuidar de mim mesmo Sobe, sobe Então assim que eu acho que ele começa a entrar na Irmandade dos Assassinos mesmo né Vamos lá então Então é isso? O grande prêmio que o teu mentor me pediu para ver? Não se parece em nada com o homem a quem chamavam de sábio sinto dizer Não te afobes Temos mais uma charada para resolver ainda Essas estátuas se parecem com as que vimos antes Mas com imagens entalhadas nelas Também há imagens entalhadas no chão Mas de um tipo diferente Há uma correspondência então Mas o que? Mas o que? Bom, vamos ver então Cadê a imagem que ele está falando? Há uma diferença entre os animais nas estátuas e no chão Você não dá para ver direito ali na Com qual presa vai cada predador? Eis a questão Ah tá Estou falando das estátuas ali coloridas A estatua correspondência Combinado os predadores com suas presas Predadores com suas presas Entendi então O verdinho ali come peixe né Ué Ué, não dá para pôr Só dá uma girada e já vai um monte Também acho Hum Ajuda-me aqui sim 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 O que a gente vai fazer para devolver a parada? Estranho, estranho, estranho Pera aí, deixa eu ver O que dá pra fazer aqui, pular Pra descer essa parada aqui Ah tá, isso aqui tira Entendi, entendi Então beleza, deixa eu Vou tirar isso aqui então Agora eu já entendi como funciona o esquema aqui Vamos lá É só pôr na cor mesmo É que eu não sabia como tirar, né Agora que a gente já sabe como tirar Fica mais fácil Entendi, entendi, entendi Ai caramba Esse vermelho aí vai atrapalhar Mas beleza, a gente só precisa descer esse lado primeiro Precisa ligar os três não Precisa fazer os três primeiro, né Vamos lá Vamos tirar o vermelho Não, 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 não Volta, volta Vamos tirar o vermelho daqui do verde Solta, solta É bem facinho Esse aqui Esse aqui vai ter mais dificuldade É só Ver que esse aqui Remove a pedra, né Ajuda-me aqui, sim Boca, mano Tá Não Pro lado Ah tá São três etapas que vai abrindo ali Coisa feia ali, né Só falta o vermelho Muito Muito Grosso Ô meu Deus Aí Beleza Ajuda-me aqui Sim Ó tá Meu Deus É o Zordal Mas essa coisa deve ter uns 100 anos Talvez mais Tem certeza de que é ele? Sim Os olhos são inconfundíveis Os templários disseram o que queriam com o sábio Eles guardaram um pouco de sangue dele Um pequeno cubo de vidro Como este aqui? Sim Eles iam fazer perguntas sobre o observatório também Mas ele fugiu Terminamos por aqui Beleza A missão concluída Então seria o enterrado do sábio Ou o Zordal Então é daqui que vai sair os Power Rangers Bom galera Então é isso, né Esse aqui vai ficar bem curtinho Que eu vou deixar Que eu vou deixar Esse vídeo separado Com o nome certinho da missão Que caso alguém não consiga passar Dessa parte do Enigma Aí fica mais fácil de encontrar Com o nome certinho Beleza Aí logo em seguida Eu já Já continuo com vocês Então aqui na série de Assassin's Creed Black Flag Beleza Então Não esqueçam aí de clicar aí no curtir Beleza No gostei E também compartilhar aí nas redes sociais Facebook, Twitter e etc e tal Tchau 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 Tchau